Tenho uma cadeira, finalmente, só para mim. Sabem porquê? Porque hoje vou fazer um talk show em dois minutos. Pois é, bebê. Com o quê? Com coisas que ninguém quer saber. Como são na maioria os talk shows. Vou começar com notícias do Facebook. Estou aqui a ver o Paulo Renato. O tempo custa mais a passar quando ansiamos que ele passe mais depressa. Mas quando procuras respostas, esse que as procura é a ideia limitada de ti. É a mente limitada que se expressa num corpo e num emaranhado de pensamentos que constroem a história da tua vida. O Rui pôs um vídeo com a Elucina Abreu, que é a nova amiga dele. E o Fernando Rocha, aquele que levou com os cornos do touro. Não, é engraçado. Solta-te, solta-te, deixa-te soltar, deixa-te soltar. O panasca do Jacint Bíbar morreu. Está aqui uma notícia. O Jacint Bíbar. O Bíbar. I like naked feminists. Não o Renato. Vem cá, sabemos. Ele próprio cita-se. Ele tem Paulo Renato, diz. E depois no fim, Paulo Renato. Quem é o Paulo Renato? Não sei nem sei quem é este cabelo. O que foi? Hum? As piadas dos outros para fazer o menor. Então, flipa uma em você que diz. Ainda não percebi se, neste dião para a forma do Estado, é o Ben Affley que vai fazer de Batman. Outra. Tiago Custódio, disse. Moças, as californianas baralham as órbitas. Vejam lá isso. Agora, agora. O nosso próximo convidado, o único, é o Tiago Custódio. É o freestyle, não é? Você é tu, Custódio? Sim, confirmo. Eu estava lá. Aonde? Naquele city. Era mais ou menos oito. Estás a falar? Oito, oito e meia. Estás a falar de quê? Não te lembras? Vai, temos de trocar que este é o melhor lado para lá. Então conta lá. O que é que tens andado a fazer? Como eu estava a dizer há pouco, não te lembras naquele dia, volta das oito, oito e meia. Sim. O quê? Nos cruzámos. Estava a fazer essa cena. O quê? Não te lembras? Não. Mas tu estavas lá. O quê? Estás a falar de quem é? Eu estava sóbrio. Estás sempre sóbrio. Já, eu sou uma pessoa sóbria. Sobriedade é no nome do nome. Quanto não sei. Ah, já chega, já chega. Pra daí, este foi o programa que ninguém quer saber. Assim não. Há. A CINBA. A CINBA. VENÍA. A CINBA.